House of the Dragon quem são os mais ricos, os Velaryon ou os Lannisters? Se você assistiu Game of Thrones com certeza pode ter ficado com dúvida em relação a algumas declarações feitas em House of the Dragon. E uma delas é em relação a qual é a casa mais rica de vesteros na linha do tempo que vimos a série spin-off de Game of Thrones. Atenção! A partir daqui o texto contém spoilers de House of the Dragon. House of the Dragon e o domínio Targaryen. Como vemos na nova série da HBO, temos a casa Targaryen com a família no comando dos Setes Reinos, e entre os conselheiros do rei Viserys está Khoris Velaryon. Khoris é conhecido como a Serpente Marinha e é um dos homens mais ricos e influentes de vesteros na sua época. Apesar da riqueza da casa Velaryon vir da sua excelente capacidade como comerciantes, a sua influência também tem a ver com sua relação com os Targaryens. Assim como os Targaryens, a casa Velaryon fugiu durante a queda do Império Valeriano, a situação das duas casas tornou a sua relação muito estreita. E essa proximidade com a família real e sua aliança ancestral é que faz a influência dessa casa ir muito além do dinheiro. Entretanto, a casa Lannisters não possui essa conexão tão profunda com os Targaryens, e por isso que na linha do tempo de House of the Dragon a família não possui tanto dinheiro quanto os Velaryons. A dança dos dragões e o destino da casa Velaryon. Apesar da sua posição dentro reinado dos Targaryens, a guerra civil que vemos no livro Fogo e Sangue, e veremos posteriormente em House of the Dragon vai impactar posteriormente a posição da casa Velaryon. Resumindo a ópera. Ao final da guerra civil, Coris Velaryon morre de velhice e seus principais herdeiros morrem no decorrer do conflito. Com a falta de alguém que conseguisse manter a riqueza e a influência dos Velaryons, o cargo de família mais rica de Vesteros fica vago. E com esse cargo vago, os Lannisters conseguem assumir uma nova posição dentro da trama política e com isso temos uma nova casa mais rica dentro de Vesteros. Pera aí, eu sei que eu tô interrompendo o vídeo aqui, mas eu tenho um recado muito importante pra você, que pode mudar toda a sua vida. Você já pensou em desenhar aqui seu personagem de anime favorito? O Naruto, o Goku, qualquer um, cara. E o melhor, totalmente do zero. Você não vai tá copiando ele da internet, e sim, vai ser um desenho 100% original seu. É isso que esse curso te promete. Claro, eu tô falando do curso Desenhar Nenhum e oi Nerd. Você já conheceu o Peter, né? Tudo que ele faz é um sucesso na internet. Até parece que o cara tem uma fórmula mágica. Tem um dedinho dele lá no projeto, BOOM! E já tem vários alunos que entraram sem saber desenhar nada, e hoje estão desenhando qualquer personagem. E vem cá, só entre nós. Os caras tão ficando muito bons. Então não perde mais tempo. Se você sempre quis saber desenhar um personagem de anime, se interessa a vontade, tô deixando o link aqui na descrição, dá uma passada lá. E não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Viva o agora! Viva o agora! Viva o agora! Viva o agora!